Fala rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? Como é que tá as coisas? Como é que tá a vida, né? Graças a Deus, já tô saindo aqui de Fortaleza, né? Tô saindo de Fortaleza, já descarreguei lá no Ceasa, dei uns contratos de tempos ali no posto fiscal, mas tudo resolvido, né? Fiquei um dia lá no posto fiscal, cheguei antes de meio-dia, fui sair no outro dia, meio-dia, mas o importante é que já tá vazio e eu tô indo pra casa ali, né? Tô indo ali pro Mossoró, que tá saindo aqui de Maracanã U, e vou ali pro Mossoró, resolver umas coisinhas no carro, fazer umas besteirinhas que tem que fazer, calibrar as válvulas, dar uma olhada na transmissão ali no cardão, e mais umas besteirinhas que não pode ser mais adiado, né? Mas é isso aí, vamos sair aqui agora do Fortaleza em busca ali do Mossoró. Então é isso aí, meu povo. Saindo aqui de Fortaleza, né? A gente tá aqui nas proximidades de Maracanã U. Vamos ali em busca do Mossoró, vamos ali pelo litoral, né? Pela CE040, que é uma ficha duplicada. É uma estrada duplicada, é melhor de andar, né? Aqui tem várias opções, né? Pra ir tomar o Soróó. Tem pela CE040, que sai em Aracati ali. Tem a... Tem a 116. Pegando a 304, tem a 116, passando direto até Russas. Ele entrando por Russas pra sair em Barahunas. Tem várias estradas aí, né? É só um motivo de agradecer a Deus agora e correr em busca do QTH ali. Se Deus permitir, dá tudo certo. Lá pra terça-feira, encher o caixote de novo ali pra Brasília, né? Agora são 15 para as 9. Uma aumentaçãozinha aí de carro e caminhão pra cima e pra baixo. Por conta do horário, né? Era pra gente ter descarregado na quarta-feira, né? De quarta pra quinta. Porém, como deu aquela... Aqueles probleminha no imposto. Perdeu tempo lá. Não foi possível chegar na quarta-feira. Mas é isso aí. Deus sabe o que faz, né? Os imprevistos acontecem e o cara... Não pode... Se contrariar, né? Olha só. Pues ala aí, já estava animando. Aqui é o anel viário de Fortaleza. Andar mais um pouquinho aqui e a gente chega na 716 ali. É isso aí, meu povo. Aqui é o anel viário de Fortaleza. Vou pegar a CE040. É uma rodovia melhor de andar. É duplicada, toda duplicada e o asfalto está melhor. A CE040 é litorânea, vai todo o tempo pelo litoral. Esse viaduto aqui já é o da 116. A 116 está passando por cima, por baixo aliás. A 116 está passando por cima, por baixo aliás. A 116 está passando por cima, por baixo aliás. A 116 está passando por cima, por baixo aliás. A 117 km, porto do Mucuripe 20 km. Porto do Mucuripe foi lá onde eu descarreguei os... Os bojão de garras. Lá na beira da praia. Aproveitar também e mandar um abraço aí para um amigo meu daqui de Fortaleza. Juninho Cabeça, né? Juninho Cabeça, né? O canal dele ali. Quem puder chegar lá é só botar aí no YouTube Juninho Cabeça. E comenta lá que foi pelo Corujinha Blog, né? Que eu estou passando aqui em frente ao posto. Onde a gente se conheceu e ele me deu uma força ali para me fazer uma entrega, né? Mandar um abraço aí para ele aí. Juninho Cabeça daqui de Fortaleza. E aí... E aí? E aí... E aí? É isso aí, galera. Aqui já é a CE 040, né? A rodovia estadual. Não é BR É uma rodovia estadual Acho que aqui é Eusebio já Aqui a pouco né, passar uns guardinhas ali estadual Chega em Aracati lá tem outros Mas é de boa Chega em Aracati